Fala e beleza? Bruno Alecrim falando, canal Tutorial Master e nesse vídeo eu vou trazer as novidades mais recentes que o Adobe XD recebeu uma coisa bacana que esse programa, eu já mencionei em outros vídeos ele tem recebido modificações regulares, praticamente todo mês tem uma novidade isso é muito legal, agora por outro lado, se você não se manter atualizado você rapidamente fica totalmente por fora da ferramenta então justamente por isso que eu estou trazendo esse vídeo de novidade recente do Adobe XD beleza, vamos lá, então nós estamos aqui no mês de junho de 2019 e vou trazer para você essas modificações que foram poucas, mas singelas mas teve uma delas que eu gostei bastante, acredito que você vai gostar também a primeira é a adição do painel de plugins, o plugin já existe, já está incorporado dentro do Adobe XD mas ao mesmo tempo agora tem um botão na interface para você acessar bem conveniente, vou mostrar para você já quando eu pular para dentro da ferramenta o segundo é justamente ampliando o suporte do Adobe XD, no caso a integração com o XD, com o Gira para quem não sabe, esta ferramenta é uma ferramenta que auxilia equipes de desenvolvimento de software então traz novas funcionalidades, ampliando a quantidade de informação que o Adobe XD entrega para o Gira bem interessante a próxima é novidade de texto assim que o Adobe XD, às vezes eu chamo XD, às vezes eu chamo XD porque é XD em português, resumindo mas vamos lá ele veio com versões bem rudimentárias de texto e vem recebido atualizações interessantes para melhorar a formatação de texto no mês de maio, desse ano mesmo, surgiram novidades e agora tem outras basicamente a inserção do sobrescrito e o subscrito vou mostrar para você já já também, assim que chegar na ferramenta e o próximo aprimoramento do despertor de propriedade esse aqui então foi o que eu mais gostei e certamente eu acredito que você vai gostar também porque além de ser mais prático acelera o processo uma tarefa que antigamente você certamente tem que fazer dezenas de vezes agora você pode fazer num clique só praticamente muito interessante, eu vou mostrar para você agora mas antes lembre, caso nossos vídeos estejam contribuindo com você de uma maneira de deixar a sua retribuição é apenas um clique, porque é critério de qualidade para o Google então muito obrigado, se você puder retribuir o vídeo com a sua curtida, beleza? clique! vamos lá agora, então estou aqui no Adobe XD trabalhando num projeto inclusive esse projeto é bem interessante, aproveitar para compartilhar com você estou criando um novo treinamento avançado do uso da ferramenta para trabalhar com animações e interações avançadas então a gente está utilizando como base esses elementos aqui onde você basicamente vai aprender a criar essas interações cara, está muito legal esse treinamento, estou muito satisfeito, ainda está em produção mas já já vai ficar pronto e você vai aprender como construir esse tipo de interação muito legal, tem muita coisa bacana aqui por exemplo, está vendo? então isso aqui tudo vai ser explicado para você detalhadamente os conceitos que permitem você criar isso que está aqui mas o mais importante, permite você entender o uso adequado dessas ferramentas para que você possa construir as suas próprias animações então você imagina que a pessoa está aqui navegando entre os cartões eu estou criando as animações um pouco mais devagar nesse momento para que você possa visualizar bem o tipo de interação que está acontecendo normalmente num aplicativo real, essas interações são mais rápidas beleza? então vamos lá mas voltando para cá então a gente já viu a questão da ferramenta agora vamos voltar aqui para o que ele está oferecendo primeiro a edição dos plugins, conforme já havia mencionado está aqui o botão de plugins e ele basicamente, os plugins que estão instalados ele aparece aqui e o menu de cada um dos plugins vai aparecer aí embaixo à medida que você clica nessa setinha beleza? para você instalar lá os plugins, você vai clicar em mais vai abrir uma janela ou você vai pesquisar por aqui ou você vai digitar aqui o texto para o nome do plugin que você quer pesquisar e você vai instalar, simples assim ele vai aparecer nessa lista bom, a segunda, a interação sobre a questão do Gira não vou entrar no mérito agora mas enfim, você já sabe, eu já mencionei a terceira é a edição de recursos de texto então por exemplo, vou clicar aqui vou escrever um texto aqui embaixo como é que é texto? vamos escrever aqui dois esse texto aqui agora você pode colocar sobrescrito ou subscrito beleza? que não tinha antes mais um complemento bem simples mas amplia aí o arsenal de ferramentas de formatação de texto que nós sabemos ser essencial beleza? então está aqui essa funcionalidade adicional e para completar o mais legal de tudo é justamente o aprimoramento da janela de propriedade e são duas coisas que eu quero mostrar para você vamos clicar em protótipo para você poder visualizar melhor o que eu quero dizer vamos supor que trazer aqui esse exemplo aqui esse exemplo que também está no curso basicamente imagina que eu vou clicar aqui vamos simular para você ver e eu vou interar de uma tela para outra e vai haver uma transição repara que esse elemento vem daqui para cá e ele vem utilizando a atenuação de fade out ou seja, o elemento vem desacelerando essa bolinha ela desacelera isso também é ensinado no curso beleza? mas vamos lá supomos que eu quero mudar essa atenuação agora observe que nós temos três telas para criar essa interação que você acabou de visualizar ou seja, esse botão esse botão esse botão esse botão esse botão e esse botão todos eles têm uma interação então antigamente se você quisesse modificar por exemplo aqui a atenuação de fade out deixa eu mostrar para eu falar primeiro uma anterior quando você clicava nesse item para mudar a interação ele aparecia uma pop-up e essa pop-up ela justamente as informações foram movidas para dentro do painel de propriedade essa é a primeira questão o que parece simples mas era bem conveniente porque a vez que você está trabalhando assim você clicava aqui por exemplo a pop-up ela sempre aparecia abaixo desse item então ela aparecia e os elementos cortavam você praticamente não conseguia editar era bem chato você tinha que mover o novento para cima depois clicar aqui para aparecer a pop-up por completo e você poder visualizar e consequente mudar os parâmetros agora isso não é mais necessário porque você vai simplesmente clicar aqui e ele já aparece aqui à direita todos os itens para você modificar essa é a primeira questão já foi falada agora vamos lá como eu estava mencionando antes se você quisesse modificar a atenuação por exemplo repara que esse item aqui está vindo para essa tela com a atenuação aí você teria que mas nesse caso modificar todos os elementos ao mesmo tempo você teria que selecionar um modificar selecionar outro modificar selecionar outro modificar seja 2 ou 200 e agora não é mais necessário você vai selecionar todos eles simultaneamente repara que agora o programa permite você ativar vários itens cada um com a sua encoragem independente e você simplesmente seleciona todos e ele vai mostrar para você aqui no painel de interação lembra que eu estou em protótipo no painel de interação todos os itens que estão com nome significa que são itens que estão com um parâmetro comum os que tem um parâmetro diferente por exemplo destino cada um tem uma tela diferente de destino então aparece uma linha beleza então só para você entender isso de imediato quando aparece uma linha significa que existem elementos que estão com interações diferentes parâmetros diferentes agora independente se tem uma linha ou não você pode modificar tudo de uma vez então por exemplo atenuação que estava feia de alto que eu já acabei de mostrar para você que é um processo de desaceleração agora eu vou mostrar por exemplo para quicar vamos dar aqui atenuação e agora eu vou clicar em play repara que eu modifiquei todos esses elementos ao mesmo tempo vou clicar em play agora qualquer um dos botões que eu clicar aqui ele vai ter atenuação de clicar beleza bem interessante isso aqui foi uma mão na roda que essas duas inclusões aqui foram fantásticas então eu espero que tenha contribuído com você esse contribuído já sabe a sua retribuição ela é muito importante e bem-vinda porque é critério de qualidade para o Google então muito obrigado se você puder retribuir o vídeo com a sua curtida beleza e caso você queira conhecer mais sobre Adobe XD você pode procurar no descritivo do vídeo para conhecer uma playlist sobre o assunto e se você quiser aprender a fundo a nível profissional fica um convite especial para você conhecer o nosso curso prêmio de Adobe XD e na sequência a gente vai lançar também esse curso aqui avançado se você quer colocar o seu conhecimento a nível profissional aumentar a sua empregabilidade então essa é a sua oportunidade beleza pura? mais uma vez obrigado por ter acompanhado a gente até aqui a gente se fala no próximo vídeo valeu tchau